Mano, estamos aqui de volta com um jogo aqui que eu não sei nem pronunciar o nome dele, então, vai estar bem grifadinho, bem lindinho aí, que é isso daí, The Firefly Diary, que é a única parte que dá pra você entender que tá escrito aí. É um jogo da Nise America, mano, é um estúdio aí que faz uns joguinhos até que famosos, que nem do... Ah, foi até em japonês, pô, tá bem, é, que nem eu tava falando, ah, que faz os jogos da famosa Harvest Moonlight. Não, não é o antigo, não é o dia agora. A menina tem um chifre, chifre de viado. Ah, tá. Ah, tá bom, com o mouse você controla essa farinha aqui. Sabe, vai cortar no ver. É, sai pra fora. Tem que entopar agora em Langan. As pessoas moravam nas cavernas. Tá, vambora. Vou falar aqui, ó. Vamos, deixa eu ver. Sobre essa escada aqui. Agora vem... Caiu. Porque caiu, porque a gente vai ter que usar essa caixa. Empurrar. Tá, vai ter que empurrar ela aqui, ó. Chega aí. É... Sobe na caixa, ó, um monte assim, ó. O caminho para a esquerda, lá para cá, estão os gogumelos. Gogumelos, não. Cogumelos, aqui ó, desamarra aqui. Cara, joguinho assim, eu sou muito fera, tá ligado? Então, é comigo mesmo. Chega aqui, ó. Caiu. 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 Oi, mamãe! Não vai comer a comida. O cachorro pediu isso, então vamos devolver. Porra, é o jogo, é o computador meu que é muito ruim. É o jogo que é lento. Vamos voltar. Não, eles só andam nas coisas, tá ligado? Vamos lá. Ela é muito longe para além. Ah, tá. Já compreendi. Não, 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 não. Puta que da hora. Ah, ela morre. Ah, se liga, mamãe. Vai morrer. Aqui é a sua. Vai, vai morrer... Tá. É melhor para cá que a gente vai precisar de... Usar ó... A sombrinha amaziguinha. Passar para cá, ó. Não, fica aqui, ó. Por trás daqui. Ah, tá bom então. Através da fumaça é possível que passe. Pô, olha, cara. Esse tipo de jogo é zica mesmo. Fala, né, mano? Isso aí, se não cai na cachola, aí morre. Isso. Ainda bem que desintegra a madeira. É tudo bagulho, vai. Porra, é. Ainda bem que desintegra a madeira. Ainda bem que desintegra a madeira. Ainda bem que desintegra a madeira. Ela não sobe na caixa. É foda, hein? Aí ficou difícil. A CIDADE NO BRASIL Eu já me liguei, né? Falecer eu não vou, velho. Tem que vir por aqui mesmo. Passamos de novo, velho.